E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica sobre o dispositivo Roku Express. A dica é sobre como você alterar o idioma do seu dispositivo. De repente ele está em um idioma que você não gostou ou simplesmente você não quer usar ele no idioma português, que é usar outro idioma. Para isso você vai acessar as configurações aqui do dispositivo. E é simples, você vem aqui no dispositivo, vai vir descendo até configurações. Temos aqui já configurações, posso clicar uma vez em cima, vou acessar outras opções. Dentre essas opções eu vou descer agora aqui no controle até o sistema. Temos a opção sistema, posso clicar em cima e vou em sistema. Aqui em sistema outras opções vão aparecer, por exemplo tem aqui embaixo meu e-mail, eu vou vir descendo entre elas até idioma. Quando você vier em idioma, você clica uma vez, vou em idioma, clica uma vez, ele vai aparecer as opções disponíveis. Não são tantas que você tem, mas nessa tela você tem os idiomas. Por exemplo, se eu vier aqui em inglês, então vou clicar aqui para mudar para inglês. Mudando para inglês, ele vai agora atualizar, mostra na tela que ele está alterando a linguagem, está changing, language, então ele vai alterar e quando ele chegar em 100%, todas as partes que você via no idioma português, ele altera para esse idioma. Languagem já está lá em cima, eu clico para trás, todo o menu ele mudou. Se o seu estava diferente, você queria ir para português, é só você pesquisar a palavra no idioma que ele está. Então, por exemplo, está no idioma ali, inglês, está language. Então eu clico aqui em language e vou agora mudar para português. Nessa tela, escolha o português e novamente ele vai fazer aqui a alteração. Vai mudar, vai chegar em 100% até que ele altere e chegando em 100%, o idioma do sistema inteiro já é trocado, todos os menus, todas as partes ficam nesse novo idioma. Lembrando que se você não for inscrito no canal, faça sua inscrição, ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e aprender um conteúdo de qualidade. Gostou desse vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e te vejo no meu próximo vídeo.